Bora, vamos correr aqui, eu tô com o meu Camaro 2015 aqui, que eu atualizei a tonagem dele Tá com um compressor Tá com um turbo compressor aqui, eu tô vendo ali com o RX-7 ali, tá a tração traseira, hein E com o rotor brabo, ó Já passou brabo, ixi, velho, o cara pegou o Alfa Romeo 155 ali, oi Já tô vendo que a corrida tá valendo alguma coisa aqui, hein Corrida tá valendo Bora Cadê o bicho? Ah, esse aqui que tá com o rotor? Ô, louco Só carro diferenciado, hein Vou fazer um desse aí Ó Nossa, FPS 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 caiu feio ali, hein Mano, esse é X8, né Segura Aqui tem muita curva, né Aqui o camarão do Muka Já se comunica Já se comunica é melhor, né Ô, véi Bora Bora Que briga, hein Se não fosse as curvas Ia complicar a situação, hein Essa corrida foi boa, né Gente, procura a sala Procura a sala aí que cabe um player, tá Ah, o Hilton já meteu o louco Prado Acabou que é esperto Cadê as rádios? Ok Bora, 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 bora Mano Mano O semáforo empurrou o bugado, velho Ô, bicho lazareto O semáforo empurrou o carro dele, velho Já rolou comigo, hein Obrigado, querido Pelos beats Pô, aquele carrinho ali tá muito longe, velho Que carro é? É uma... Ah, uma 570 Tem muita curva aqui, cara Opa Tem muita curva aqui, meu carro é arisco Meu Deus Ah, já acabou a corrida Show de bola Não, é muita curva aí o carro aqui Aí você tem que... Você tem que ser mais suave na aceleração Porque esse carro aqui... E ele tá andando bem na chuva, cara Pô, o carro tá muito bom Ah, a sala tá bugada, velho Vocês não conseguem entrar, não? Porque cabe dois aqui Ninguém conseguiu conectar ainda Ih Bora, menino Biel tá lá atrás Bora, bora Vê se vocês conseguem entrar na sala aí Bora Meu irmão Corrida de rua é loucura Corrida de rua é loucura Ah, o bugadão tá com o V12 dele aqui Ele tá com o V12 Não Achei que ele ia jogar o mini pra mim, velho Na maldade Ah, meu carro não tem essa aderência Que o carro dele tem Mas tem aceleração Nas curvas o carro dele é bem mais, né Retomada é nóis, viu, bugado Na retomada é nóis Agora eu não sei a final, né Ele tá com o V12 aqui, velho Ele tá com o V12 ali Ah, mas não deu não, hein É, não deu não, bugado Esse carro dele é bom, cara Cara, essa Lamborghini dele é muito boa Mas esse carro aqui conseguiu levar na aceleração Essa sala aqui tá bugada, mano Porque, ó lá, tem uma vaga E o King não consegue entrar na sala Obrigado, Leo Tamo junto, viu Bora, gente Esse carro aqui ficou da hora com o aerofólio, velho Tá tipo a 458 Bora Tornagem tá compartilhada Quando eu pegar o PC, né Quando o PC chegar Eu quero fazer a lista de todos os carros que eu tenho da classe S1 Vou tentar animar a galera pra gente fazer uma classe A Pra gente Enquanto a gente não focar na classe A A gente vai ter poucos carros, né Com certeza deve ter uma É... Uma quantidade interessante de carros na classe A Só que como o pessoal A gente é mais focado na S1, né Eu vou pela maioria Nossa, mano Ó, o Bielzão entrou na sala O Biel tá vendo que o Buka tá ganhando, né Aí vai meter um PCzão na sala aí Pra, né Como é que o Biel consegue entrar na sala E o menino que eu tô convidando não consegue É porque é do computador, né Você não sabe como baixar a tonagem É... No menu do jogo Tem a opção Encontrar tonagem Quando você entra lá Você aperta o botão Select Aí Esse carro aqui tá andando demais, né Só tem que tomar cuidado Aí você apertou o botão Select É... Vai tá lá as opções de filtros, né Aí você vai pesquisar por criador Você vai em criador e coloca FRT Muka Romero Aí você vai baixar a minha tonagem Mas antes Olha a lista de top carros aí do canal Pra você já pegar Os carros tops Esse carro aqui mesmo Eu fiz a tonagem dele Tá andando bem demais Tá andando bem demais Tá até dando trabalho pro médio O cara aqui só tá treinando Esse cara aqui só... Os meninos da GFR tudo Depois que o Cod saiu da GFR, né E tá mais focado no motor esporte Os meninos da GFR tudo tá treinando Igual louco Só que esse carrinho aqui Eu vou falar pra você, viu O bichinho é... É arisco Mas se o cara souber... É aí, ó Pra tentar acompanhar esse carro aqui O cara tem que dosar o acelerador também, viu Se for aqueles malucos que já chega e... Já aperta o acelerador igual doido Não dá não É um carrinho muito bom Principalmente aceleração Você não perde com esse carro aqui não Aceleração e manobra Mas tem que dosar bem, tá Aí eu tá compartilhado Tá melhor do que a tonagem dos gringos aí Eu tô vendo que os gringos estão trolando nas tonagens Eles estão compartilhando as tonagens aí Meio zoada, viu Vamos lá Vamos correr nessa pista maravilhosa aqui Que é a... É margem de drawmatch Essa aqui, eu acho que é Esqueci de olhar Ah, olha o pessoal Tá vendo o ATS me passando? É, ele tá no computador Eles largam mais... É... Alguns milésimos na frente Essa pista aqui tem muito bug Bora Uma escorvete aqui Esqueci de olhar Esse escorvete aqui tá demais, viu Errou Mucerou ali, ó Quem é esse que é? O brinquene tá de quê? Mustangueira Bora, 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 bora Olha, esse carro tem mais reta que o Mustang Caraca, velho Olha Agora a manobra Acho que o Mustang tem mais, será? Hum... Hum... Ah, droga, não, 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 não... Ah, essa aqui foi tensa, hein, cara. Meu Deus. Ainda bem que deu bom no final, hein, Brekenen? Uai, gente, era a corrida no inverno Eita Aí deu ruim Ó, tem um carro ali que ficou parado Bateu Nossa, combinou com esse carro, né, esse Carro brancão Escorregando igual Bora Ok, esse é um poste Ah, esse carrinho é bom na neve, hein Esse é bom na neve DJ Fernando Mandou um carrinho bom Hum Esse carro aqui, ele tá sem a suspensão de drift Mas com essa suspensão de corrida aqui Ele é durão pra fazer curvas, viu